Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal do Myron's Reviews. Aqui trouxe mais uma figura pra vocês. Desta vez é o Deluxe Class Lockdown Studio Series número 11 dessa coleção. E aliás, esse que eu adquiri é o segundo né, primeiro eu consegui o Stinger. Bom, aqui vamos falar antes da sua embalagem. Na frente da caixa temos a ilustração dele. Nome dele, Lockdown, Transformers, Era da Extinção. Era da Takara Tomy aqui né. Outra ilustração dele na lateral. E na outra também, com Studio Series 1. Atrás temos a ilustração dele. Infiltração na nave inimiga. Deluxe Class e outras formações de outras figuras dessa linha. Studio Series 10 1 e 2. E dentro da embalagem vem este cenário. Tem até com o nome. Transformers. Com a nave que o Lockdown leva o Jones Prime. Dá pra colocar ele assim no modo veículo né. Nesse Lockdown Studio Series, eu decidi começar ele para o modo veículo. Porque eu tive problemas para transformá-lo de modo robô ao veículo. Assim. E agora sim vamos falar dele. Lockdown tem de altura no modo veículo. 3 centímetros, 2,5 centímetros de altura. E de comprimento ele tem 13 centímetros. Trouxe aqui para comparar. Rod Rod do quinto filme dos Transformers. Que é o mesmo tipo de veículo do Lockdown. Aqui ó. Só que o Lockdown parece ser mais largo. E um pouco mais comprido. E é isso aí galera. Agora vamos a transformação do modo veículo para robô. Que começa. Começa desencaixando a lateral. Aqui. Ok. Desencaixa aqui na frente. Aí. A pecinha já estava solta né. Que tive dificuldade para montar como falei. Aqui atrás desencaixa todo. Aqui. Na lateral que os faróis estão pintados né. Legal. Agora bota toda essa partezinha para cima. Mas não leva a perna junto né. E. Fechando assim. Colocando. Acima. Do vidro da frente do carro. E aí. Para terminar as pernas. Você gira a perna assim. E. Abaixa o pezinho. Gira a perna. Abaixa o pezinho. Aí. E. Aqui em cima. Agora. Vamos. Trabalhar. Na frente do carro. A cabeça do lockdown. Bota para cima. Isso aqui. Que devia estar preso aqui. Bota para trás. Assim. E fecha. Para terminar a transformação do lockdown. Você simplesmente. Pega essa partezinha aqui. E rotaciona para trás. Bota essa pecinha para frente. E desprende aqui. Aqui. E rotaciona o braço. Assim. Ok. Faz repetindo. Rotaciona o. Braço inteiro. Bota essa pecinha para frente. E. Desprende o antebraço. E gira. E. É isso aí galera. Está transformado. Lockdown. Deluxe Class. Da linha Studio Series. Gostei muito rapazes. Gostei bastante galera. Muito legal. Para coleção aí. De quem coleciona transformers. Ahn. Lockdown. Tem. De. Altura. Tem. Treze centímetros. De altura. Trouxe aqui para comparar. Stinger. Que o seu companheiro de filme. E de jogo. Do jogo. Transformers Rise of Spark. Lá. Sei lá se eu falei direito. E. Acompanha essas duas armas aqui. Que pode ser colocada na mão. Ou na lateral aqui. É isso aí galera. As articulações dele na cabeça. Para cima. Bem para cima. Os braços. Rotaciona. Bíceps. Cotovelo. Cintura. Pernas. Rotaciona. E pé. E é isso aí galera. Esse é o Lockdown Studio Series. Espero que vocês tenham gostado. Curta aí. Se inscreva no meu canal. E até a próxima galera. Tchau.